É possível o sucesso na fertilização in vitro? Sim, o sucesso é possível sim. A ideia é que vocês sentem com seu médico especialista e perguntem para ele, doutor, qual é a chance de gravidez que eu tenho com 3 óvulos? Como funciona isso? Consigo todos os óvulos daqueles folículos? Consigo todos os óvulos maduros desses folículos? Consigo que todos esses óvulos virem embriões? Bom, doutor, consegui 3 blastocistos. Ou seja, todos os óvulos viraram blastocistos, todos evoluíram até o quinto dia, mais ou menos, por exemplo. Temos 3 blastocistos. Qual é a chance de um blastocisto ser o que se chama euploide? Tudo isto é importantíssimo. Isto eu discuto com meus casais quando estamos sentados aí. Por quê? Porque manejo pacientes com mínima, mínima, mínima reserva ovariana e essa mínima reserva ovariana me dá poucos óvulos, como você está com 3 óvulos, por exemplo, ou 3 folículos, e eu tenho que conseguir uma gravidez. Qual será a estratégia? Será que numa única captação eu conseguirei tudo o que eu quero? Talvez sim, talvez não. Mas o casal tem que estar 100% ciente de qual é o esforço e qual é a expectativa. Não adianta acreditarmos que com 3 óvulos, uma FIV vai salvar a vida de todas as pacientes, ou seja, vai nos dar um bebê em todas as pacientes que fizeram. Por quê? Porque até os 35 anos, quando temos uma expectativa muito melhor de conseguir embriões normais, até os 35 anos, com 10 óvulos, não são todas as mulheres que vão conseguir um embrião normal para conseguir uma gravidez. Então, muito cuidado, meninas. Importantíssimo discutir. Os melhores especialistas, eles vão conseguir te dizer isto. Nossa equipe, nós manejamos uma calculadora, essa calculadora é um produto de avaliação de biópsias, e essa biópsia nos dá uma ideia de quantos embriões serão normais aos 35, aos 40, aos 45, por exemplo. Então, nós sabemos, olha, você tem tal idade, a chance de você ter um blastocisto normal é esta, com esse número de óvulos. Isto, os bons especialistas que vão conseguir te orientar, te explicar e te dizer qual é a chance. Muito diferente do que te dizer, você com 3 óvulos nunca vai engravidar. Por exemplo, porque hormônio de mulher era baixo, não, com 41, nem vale a pena tentar. Gente, não é esse meu pensamento. O casal jamais quer deixar de tentar. O importante é que o especialista te diga, olha, com 3 óvulos, tua chance é essa. Não é, ou seja, quase zero, não é uma resposta. É baixíssima, é mínima. Mínima podemos dizer, mas existe quando o médico te explica, olha, de 4 óvulos viramos 3 embriões, de 3 embriões, um de cada 3, um de cada 2, um de cada 10, será normal? E ele vai me dar um bebê? Sim ou não? Tudo isso faz parte hoje da pesquisa e da estratégia que a gente vai fazer com vocês quando vamos planejar e começar um tratamento. 39 anos, hormônio antimuleriano de 1.9, só consigo 3 ou 4 folículos. Como analisar essa diferença? Muito importante. O que está acontecendo? Por que será que ela, com um hormônio antimuleriano tão alto, conseguiu só 3 ou 4 folículos? Precisa avaliar de uma maneira mais detalhada. Onde será que fez hormônio antimuleriano? Quanto tempo? E como serão os estímulos? Será que os protocolos foram iguais? Será que já tentou mais uma vez? Ela fala 3 ou 4. Então, existem algumas possibilidades de erros nos protocolos. Existem possibilidades de dosagens baixas, o qual duvido, porque aos 39 anos é muito difícil que alguém use pouquíssimo medicamento. Hoje, por mais que seja a mínima estimulação, os níveis hormonais naturais, eles já são bastante altos, pelo qual você já teria mais do que 3 ou 4 com esse hormônio antimuleriano. Então, o primeiro que eu faria seria observar muito bem esse hormônio antimuleriano, saber quando colheu, onde colheu, em qual momento do ciclo colheu, e reavaliar esse protocolo que foi utilizado. Então, como analisar, seria isso. A menina do antimuleriano de 0,06. Tenho 34 anos, me deram o máximo estímulo, e foi um ciclo perdido. Nós já sabemos aquilo que estava explicando. Hormônio antimuleriano 0,06. Qual é a expectativa de óvulos? 5, 10? Não. Provavelmente, 1, 2, com boa energia e sorte, 3. Existem pontos fora da curva? Sim. Todo mundo vai conhecer aquele que ganhou na Mega Sena, mas não é o mais comum. Então, te dão o máximo de estímulo. Quando teus hormônios naturais, expliquei isto, mínima reserva variana, hormônio natural já está alto. O que acontece se eu dou ainda mais? Aí é onde os folículos podem nem crescer, porque estamos dando uma bomba para que cresçam 1, 2, 3 folículos, e as bombas não fazem os folículos crescerem. Então, bombas fazem que os folículos, quando temos muitos, cresçam muitos, mas quando temos pouquíssimos, provavelmente eles fazem o efeito contrário. Isto é uma realidade em pacientes com baixíssima reserva variana, e é por isto que a mínima estimulação feita por quem realmente entende, ou seja, checar o perfil hormonal no momento que você está começando o ciclo, me diz se eu posso usar uma bomba, uma mais ou menos bomba, ou se eu vou com o mínimo, ou se eu vou natural, assim como a menina de 34 anos nos comentou aqui. Até quantos anos posso tentar uma FIVI com meus próprios óvulos? Na verdade, você poderia tentar até a idade que você quiser. Enquanto você tenha ciclos regulares, você tem folículos e possibilidade de óvulos. Depois dos 45 anos, as chances de embriões euploides, ou seja, de fazer um embrião e que esse blastocisto chegue a ser um embrião normal, porque teríamos que fazer biópsia, por exemplo, aos 45, 44, fazemos biópsia. Se esse paciente entende que a chance talvez seja 10% ou 15%, quer dizer que a cada 7 blastocistos talvez tenha um embrião normal, se ela quer tentar, é uma possibilidade, mas tem que ter claríssimo o que estamos fazendo e que talvez vai ter que fazer 7 FIVIs e que talvez possa não conseguir os embriões. Então, nós temos protocolos nos quais a gente sabe e já marcamos duas ou três captações para saber qual será a expectativa nas primeiras três captações. Vemos se estamos fazendo embriões, os embriões estão chegando a blastocistos e vamos fazendo biópsia. Por quê? Porque eu posso chegar nesse blastocisto com 43, 44 anos, posso chegar na segunda, na terceira captação e não preciso fazer 10 ou 5. Em geral, utilizamos esse o conceito. Qual a diferença da FIVI e da MinifIVI? A FIVI, ela é utilizar um protocolo estandarizado, ou seja, são protocolos muito estándares, de dosagens, em geral, moderadas a máximas, e vemos o resultado no final. Então, para mulheres que têm reserva variana normal, não tem problema nenhum. Por quê? Porque qualquer protocolo vai dar certo e são protocolos padronizados. A MinifIVI, existe um padrão, mas esse padrão significa, olha, avaliamos teu perfil hormonal e segundo esse perfil hormonal, existe uma técnica para definir qual é o protocolo, se uso mais injeções ou menos injeções, se uso mais ou menos comprimidos. A MinifIVI, se você vai e o médico já te diz exatamente o que você vai fazer todos os dias, não é uma MinifIVI propriamente dita. É um protocolo que copia MinifIVI, mas copia, não é um protocolo, é um protocolo de FIVI convencional, misturado com comprimidos. Porque MinifIVI sem controle hormonal, sem perfil hormonal durante a estimulação, não é MinifIVI e o protocolo é um protocolo desenhado momento a momento. Não é um protocolo fixo. A FIVI é um protocolo que você desenha antes, mas quando você começa vai até o fim praticamente igual com mínimas mudanças. E ele não vai ser desenhado segundo teu momento. Dificuldade nas tropas. Tenho 34 anos. Tenho chance de sucesso na primeira FIVI? Sim. Antes dos 35 anos, existem altas chances de você conseguir embriões normais. Altíssimas chances. Mas, quando eu transfiro meu embrião, tenho 100% de chance de gravidez? Não. Nós temos que entender um ponto importantíssimo. transferência de embrião não significa que a FIVI, a fertilização in vitro, o ciclo de captação, ele terminou. Não. Nós vamos conseguir vários embriões. Nesses embriões aos 34 anos, você tem altas chances de que pelo menos um seja bom. Por exemplo, se você conseguir quatro ou cinco, você tem altas chances de que pelo menos um seja bom. mas, nós não sabemos qual é. Então, como nós não sabemos qual é o embrião, a FIVI termina quando você transfere seus dois ou três embriões. Sempre faremos uma pesquisa básica, a gente chama de básica, mas na verdade de básica não tem nada. É uma pesquisa muito boa feita antes de você fazer a transferência para entender se temos alguma contaminação, alguma outra alteração que não esteja bom para fazer essa transferência e aí sim nós esperamos que você tenha uma boa taxa de gravidez. Mas, depois de transferir todos os embriões, uma FIVI termina quando você, o ciclo de FIVI termina quando você transferiu todos os embriões. E muito cuidado se você faz uma FIVI e não vai até o final o estágio de blastocisto porque é muito provável que nós precisemos ir até o estágio de blastocisto para ter os melhores embriões já separados para saber realmente qual é e em qual nós vamos investir na transferência. FIVI 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 FIVI